Esse é, esse é o papo, canta branco do fim Atividade, o bagulho é sério, 157, o artigo 12, CV, RL, comando vermelho Essa é a boca na torre, atividade é todo vapor, aqui é a boca Não para se andar na linha, nós fortalece, se vacilar nós mete bala Foi assim que eu aprendi, bandido é bandido e otário é otário Pega a fita do crime, pra você ficar ligado Se envolve ciente que o bagulho é sério, se vacila não tem chance Se abre a boca pra fala demais, engole um pente de traçante Se tu não tá preparado, é melhor nem se envolver Não mete a mão no fuzil, se tu não sabe mexer Tem bandido por aí, com morador que a conta vantagem No tiroteio não bota a cara, e só brota em dia de vale PQD mandou falar, galinha chega juntinho JR, Ju Cabala, nosso bonde é o bicho Essa é a nossa quadrilha, vou dizer como é que é O bolão mano eu falo, mano feio pangaré É no tiro trocado que vê quem é quem, pode avisar que a torre é o caô Tudo que aprende é maqui, paraíba que ensinou Ajudar os moradores, humildade é que prevalece Todos os cria que se for, morador nunca se esquece É no tiro trocado que vê quem é quem, pode avisar que a torre é o caô Tudo que aprende é maqui, paraíba que ensinou Ajudar os moradores, humildade é que prevalece Todos os cria que se for, morador nunca se esquece Ajudar os moradores, humildade é que prevalece